Olá bonequeiras, eu sou a Márcia, artesã das bonecas da Estela e eu tô aqui pra falar pra vocês sobre essa aula que nós vamos fazer agora do boneco com forro. O boneco com forro seria assim, uma continuação da aula da bonequinha bebê que nós fizemos na aula passada. Eu fiz um teste, então por isso esse vídeo é um desafio, desafio do bebê com forro. Porque eu fui pra Americana, uma cidade vizinha aqui da onde eu moro, aqui de Araras, e eu compro bastante materiais que eu utilizo aqui na confecção das minhas bonecas nessa cidade. E eu encontrei um tecido de forro, que foi assim que o vendedor da loja disse pra mim que se chamava aquele tecido. Aí eu peguei na mão, né, olhei bem o tecido e aí me deu uma ideia. Eu falei, bom, por que não utilizar esse forro pra fazer o forro da boneca bebê, sendo que o moletom, né, ele tá com preço bem alto pra gente tá comprando e fazendo bonecas e tudo mais. E aquele forro, ele tinha um valor assim, bem em conta mesmo. Eu não me lembro exatamente do valor, mas era vinte e poucos reais o quilo daquela malha de forro. E vinha quatro metros de tecido em um quilo dessa malha. Então assim, eu achei bem bacana fazer o bebezinho com esse forro que eu encontrei na loja. Eu disponibilizo aqui também no meu ateliê, tá, pra quem tiver interesse de comprar diretamente aqui comigo. Então pessoal, olha só, esse bonequinho é o bonequinho do teste, né, do forro, tá. Eu já comecei a confecção de algumas roupinhas. Essa aqui ainda está solta, ainda estou confeccionando. Mas assim, só pra vocês terem uma ideia, né, nós vamos fazer agora as próximas aulas todas de roupinhas pra essas bonequinhas. Tanto essa do forro do vídeo do desafio, com aquela boneca que fizemos, né, da bonequinha Ariana que eu fiz, que a minha filha deu esse nome pra ela. Ela tá sentadinha ali atrás, olha. Olha, a bonequinha Ariana, japonesinha, já tenho mais um encaminhado ali pra tá fazendo com vocês. Nós vamos fazer várias roupinhas, tá bom? E eu vou mostrando pra vocês os nossos bebezinhos, como é que eles vão ficando, tá? Então vamos à aula, vamos aprender o bebezinho agora com o forro. É o mesmo processo da bonequinha Ariana, mas eu achei melhor fazer junto novamente com vocês. Então vamos lá, vamos aprender a confecção com o forro. Olá bonequeiras, esse vídeo eu fiz porque eu fui pra Americana, é uma cidade próxima aqui da onde eu moro, que é a cidade onde eu compro, né, o meu material de trabalho. Porque aqui é onde eu moro, quase não tem nada, né? Então, eu vou fazer com vocês a bonequinha bebê nesse tecido que eu encontrei lá, que eu achei bem interessante pra tá fazendo o forro, né? Ao invés de colocar o moletom, então a gente vai colocar esse forro e vamos ver no que vai dar. Tá, é um tecido, esse tecido, olha, é uma malha, vocês encontram nas casas que vendem malha, né, em casas de tecidos, é chamado de forro mesmo, tá? Forro, foi assim que o moço da loja me falou, né, que é um forro. Olha, dá pra ver esse tecido, e ele custa baratinho, por isso que eu achei interessante tá tentando fazer com ele, né? Vamos então fazer com esse tecido para ver no que vai dar. Eu vou posicionar esse tecido desta maneira, tá? Pra arriscar os moldes nesta posição. Vou explicar por quê. Porque nesta posição, olha, ele abre muito, né, ele estica muito, e eu acredito que possa vir a deformar o nosso boneco, né? Então eu vou utilizar ele nesta posição, esse forro, que não estica, tá? Então eu vou posicionar os meus moldes neste sentido aqui, que não estica. Entenderam? Olha só, neste sentido, tá? Que não estica. Então eu vou cortar os tecidos e volto já com vocês aqui pra gente riscar, tá? Bom, então eu vou dar mais uma breve explicação sobre esse tecido, né? Que é a pluminha, pele de pêssego ou orlom, tá? Eu chamo de orlom, que foi assim que eu aprendi lá no sul. Quando eu morei no sul, eu comecei a trabalhar com esse tecido. Lá era mais fácil de eu encontrar e eu conheci lá como orlom. Então eu chamo ele de orlom. Mas aqui no estado de São Paulo, as pessoas falam pluminha ou pele de pêssego, tá? Então eu vou dar só uma breve explicação sobre esse tecido. Olha, o orlom tem um lado dele que estica bastante. E tem um lado dele, olha, que trava a fibra, né? Então eu vou utilizar da mesma forma que eu falei ali do forro, né? Eu vou utilizar ele dessa maneira, assim, olha. Na posição que ele trava. Porque aqui, olha, estica e pode então também deformar, né? Então os moldes, eles vão ficar assim, olha. Na posição que o tecido trava, tá? Então era essa breve explicação que eu queria dar. Então agora nós vamos, então, montar os sanduichinhos de tecido pra tá riscando e costurando, ok? Vamos lá. Bom, então bonequeiras, nós vamos começar riscando a parte da barriguinha, né? Que é esse molde aqui, que é a barriguinha do nosso bebê. Então nós vamos posicionar o molde, vamos riscá-lo aqui no tecido do forro, tá? O avesso direito, esse tecido não tem, olha, ele é igual dos dois lados. Então, só vou posicionar, então, aqui o meu molde, né? E vou pegar um lápis, né? De grafite normal e vou, então, riscar aqui ao redor, né? O meu... Ao redor do meu molde. Pronto, então eu risquei. Agora eu vou mostrar pra vocês, eu vou posicionar o orlon, né? O tecido de orlon. Bom, nós vamos posicionar o tecido de orlon desta maneira que eu vou explicar pra vocês. Eu vou pegar aqui aonde eu risquei o meu tecido, né? E vou virá-lo assim, olha. Vou virá-lo assim, ao contrário, tá? E vou, então, posicionar o meu orlon com essa parte, assim, peludinha, tá? Voltada aqui, olha, para cima, tá? Vou posicionar assim, com essa parte voltada para cima, ok? E vou voltar, então, aqui. Então, ela já está posicionada, né? Então, o pelinho ficou aqui para o lado de fora, tá? Agora eu vou pegar o alfinete, vou prender aqui, olha, essas duas partes juntas, tá? E vou cortar ao redor, deixando o espaço de aproximadamente um centímetro, tá? Olha, dessa forma. Então, é isso. A parte da frente, pessoal, é só desta maneira. O tecido não é duplo, é somente um orlon e um forrinho, tá? Vou reservar. Então, nós vamos agora arriscar esta parte, né? Que é a parte, pessoal, das costas da nossa bonequinha, do nosso bebê, né? Então, aqui, olha, eu vou arriscar, então, esta parte aqui no tecido do forro. Então, fiz a riscagem, né? Do nosso molde. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com esta parte que eu fiz com a parte da frente, né? Vou posicionar aqui a minha pluminha, o meu orlon, com a parte peludinha virada para baixo, tá? E vou posicionar, então, o forro por cima, como fizemos a outra, da mesma forma. Encaixa bem, né? Para que fique sobre uma sobre a outra. Alfineto, né? Da mesma forma. Que eu fiz. E dessa vez, nós vamos fazer este processo duas vezes. Então, eu já deixei aqui uma outra parte já arriscada, né? Porque, na verdade, são duas partes que nós vamos fazer para depois emendar uma na outra. Eu vou ensinar para vocês, tá? Na verdade, o mesmo processo, né? Da aula do bebê que eu fiz com o moletom, tá? Aqui nós estamos, né? Fazendo um teste com este tecido. E eu acredito que vai ficar bacana. Eu acredito que vai dar certo, né? Então, vamos lá. É um desafio aqui para mim, né? Fazer com este forro. E se der certo, eu acho que vai ficar bem mais em conta a confecção deste bonequinho. E vai ter um acabamento bom também, né? Então, olha só, pessoal. São duas partes, tá? Da mesma forma, com a pluminha virada para o lado de fora. Então, aqui nós vamos cortar também ao redor, tá? Antes de reservar. Então, eu já vou cortar aqui um para vocês verem, né? Deixando, então, aquele espaço, né? Ao redor, aquele espaço da costura, tá? E faço isso com as duas partes, tá? Então, prontinho. Cortei as duas partes. Agora, nós vamos fazer a parte da cabecinha, né? Da nossa bonequinha. A parte da cabecinha, nós vamos, então, pegar aqui o tecido de forro, tá? Que é duplo, né? E agora, já fica um pouco mais fácil. Ele é duplo, tá? Vou riscar aqui a parte da... O molde, né? Da nossa cabecinha. Desta maneira, posiciono bem aqui no meio, né? E vou riscar ao redor. Olha, vamos prestar atenção que aqui nós temos essa parte que é a abertura, tá? Que nós vamos deixar aqui na hora de costurar para fazer a colocação do enchimento, viragem e tudo mais. Do corpinho, eu vou mostrar na máquina de costura, tá? Onde eu deixo aberto. Porque tem duas opções, aí fica do gosto de cada um. Eu vou mostrar como que eu gosto de fazer, tá? Então, aqui, pessoal, nós vamos colocar... Nós vamos abrir desta maneira os dois tecidos. E vamos posicionar aqui no meio, olha só, o nosso orlon, tá? Já na posição de riscagem, dá pra ver bem as fibras do orlon nesta posição, né? E olha só, a parte da pluminha, a parte peludinha, ela vai ficar por dentro, né? Olha só, pra cá peludinho, pra cá peludinho, olha só, do jeito que vem no tecido mesmo. Vamos cortar, e aqui a parte lisa, que não tem o pelinho, vai ficar dos lados de fora, tá? Então, posicionamos dessa forma em cima aqui. E vamos fazer, então, esse sanduichinho, né? Por isso que eu disse sanduichinho, né? Pra vocês. Então, vamos colocar aqui a parte que já riscamos, fazendo, então, esse sanduichinho, né? E vamos, então, alfinetar. Vamos prender tudo com o alfinete, pra na hora de costurar, ficar tudo bem esticadinho e bem firme. Então, vamos alfinetar. Prontinho, tá? Então, alfinetei. Bom, então, agora, pessoal, nós vamos cortar ao redor, assim como fizemos com as outras partes, tá? Quando chegamos nesta parte aqui, pessoal, nós podemos, olha só... Chegar aqui, olha, bem próximo, dessa maneira. Podemos cortar aqui, ó, quase em cima, já, do nosso risco, tá? Podemos cortar aqui. Só aqui a gente deixa um pouquinho a mais, né? Mas aqui, olha, não tem necessidade, ela é quase em cima aqui mesmo do nosso risco que nós vamos cortar, olha só. Observem bem como que eu estou aqui cortando, tá? Aqui a gente pode cortar próximo, né? Na entrada aqui do meio. E aqui eu deixo assim um pouquinho só, né? Ó. Então, pessoal, vou levar aí mais perto, né? Pra vocês verem. Olha só como eu fiz esse corte. Né? Desta forma. E agora, eu vou tirar os alfinetes... E vou separar, tá? Vou abrir aqui, olha. Uma parte vai ter o forro e o orlon, forro e o orlon. Então, vou separar essas partes, procurando manter tudo no seu devido lugar, tá? Olha só. E já vou alfinetar, tá? Pra que eu não saia do lugar aqui que eu já posicionei, tá? Gosto de colocar bastante alfinete... Para não escapar, tá? Então, pessoal, é isso. E vou fazer a mesma coisa com a outra parte. Alfinetar, acertar bem nos lugarzinhos aqui, os pedacinhos. E vou alfinetar também da mesma maneira. Prontinho. Alfinetado também em reserva. Agora, pessoal, nós vamos riscar a parte das perninhas, tá? Então, nós vamos fazer a mesma coisa, tá? Vamos dividir aqui e vamos fazer, então, a riscagem, né? Das duas perninhas aqui em cima desse tecido de forro, tá? Bom, então, é isso, tá? É só mesmo fazer, então, a riscagem, né? E agora, nós vamos fazer aquele sanduichinho, né? Então, vou deixar esse daqui pra cá. Vou pegar a outra parte do forrinho. Vou pegar as dois orlões já posicionados com os risquinhos assim, né? E olha só. Coloco, então, em cima do forrinho os dois orlões. Os dois orlões virados, então, com as pluminhas pra dentro, né? Sem prudu. E venho, então, agora, com as duas perninhas que eu já risquei, posiciono, tá? E vou também prender com alfinetes. Então, prontinho. Aqui, nós não vamos cortar, tá? Você vai lá e fazer a costura. A abertura, pessoal, que eu também não marquei, aí, né? A gente tem uma abertura aqui no nosso molde. Então, nós já podemos deixar ela aqui, olha, marcadinha, tá? Que vai ser a parte que nós vamos virar, né? E vamos encher. Vamos já deixar marcado, tá? E agora, só falta pra gente fazer as mãozinhas, que é o mesmo processo, né? Então, vou separar, vou riscar as minhas duas mãozinhas aqui. Então, risquei e vou fazer o sanduichinho, tá? Da mesma maneira que eu fiz as perninhas, tá? Prontinho. Reservo pra gente ir pra máquina de costura. Que lá, então, vou explicar pra vocês a parte da costura, tá? Então, bonequeiras, vamos começar a costura, tá? Os bracinhos é simples, é só a gente seguir, né? A costura sobre o risco que fizemos, tá? Iniciando a nossa costura aqui na abertura, né? Na parte de baixo, né? Então, pra que aqui fique aberto, né? Então, vamos lá. E quando estou chegando aqui, né? Já vou arrematar aqui onde eu fiz a marquinha da abertura, né? Fui dando aquelas famosas paradinhas, né? Pra gente ir virando o tecido e tudo mais, né? Conforme eu fui costurando. E agora, faço a mesma coisa com o outro bracinho. Bom, então, meninas, é isso. Costurei os dois bracinhos, né? Deixei as aberturas aqui, né? Pra cortar e virar, né? Então, eu vou fazer isso agora, né? Já vou cortar aqui e virar pra vocês verem. Deixando, olha, um espacinho a gente deixa, tá? Entre a costura, né? Aqui e a sobra de tecido. Pra não ter perigo, né? De tá desmanchando esse trabalho, né? Então, a gente deixa ali meio centímetro é suficiente, tá? Vamos cortando todas as linhas, né? E só mesmo fazer isso, né? E cortando assim ao redor, né? Deixando esse espacinho. Quando chegamos, assim, nessas partes que tem entradinhas, a gente entra mais, tá? Olha, pra depois, na hora de virar, aparecer, né? Essas curvaturazinhas, essas dobrinhas do bebê que ficam muito fofas, né? E aqui, olha, os dedinhos também, olha. A gente não deixa muito tecido, não. Então, e entra, olha, entra bem pertinho, né? Tomando, claro, muito cuidado pra não cortar ali a linha, né? Senão desmancha. Então, bem pertinho, mas não tanto. Ok? Então, olha só. Não cortei. Faço a mesma coisa com o outro bracinho, tá? Tá? Então, cortei. Cortei as duas, né? As duas mãozinhas. E agora, eu vou virar elas para o lado do direito. Eu vou mostrar pra vocês essa virada, gente. Olha, tem que pegar o orlon, tá? Olha só. O orlon com o orlon, né? O peludinho com o peludinho. Pra fazer essa virada aqui, olha. E ficar deste lado aqui, olha. O orlon, né? Que é o que... Vai ficar do lado do direito, né? Então, virei essa mãozinha e empurrei os dedinhos com a ponta da minha tesoura. Vou fazer agora a mesma coisa com a outra mãozinha. Então, já tenho as mãozinhas prontinhas pra partir pro enchimento, tá? Então, vou reservar. Bom, agora eu vou fazer o mesmo processo com as perninhas do nosso bebezinho, tá? Cheguei no final, arremato, né? Deixando a abertura. Mesma coisa com a outra perninha. Então, as duas perninhas, né? Cortar, então, e virar para o direito. Da mesma maneira que fizemos o bracinho. Deixando o espacinho, né? E entrando nas curvinhas. E agora, vou virar. Pegando, né? Ali, olha. Orlon com orlon e... Virando. E agora, vou virar. Prontinho, então, tá? As duas perninhas. Já vou reservar. E agora, as outras partes têm truquezinhos, né? Que eu vou ensinar pra vocês, tá? A cabecinha, então, nós vamos começar costurando ao redor, tá? Nós vamos pegar aqui, bem na união dos dois tecidos, bem no comecinho. E vamos passar uma costurinha, olha. Bem próximo aqui. Na verdade, nós temos que prender o tecido de orlon ao tecido de forro, tá? Então, olha. Bem pertinho aqui, olha. Nós vamos unir um ao outro, tá? Esse é o processo que nós temos que fazer. Pra depois, então, fazermos a cabeça mesmo, né? Então, eu vou seguir aqui, olha. Bem pertinho aqui, unindo, então, os dois tecidos, tá? Então, olha, uni, né? E vou tirar, então, agora os alfinetes. Bom, tirei os alfinetes, né? E agora, eu vou cortar um pouquinho aqui do excesso, em algumas partes. Porque o tecido, ele dança um pouquinho na hora que a gente tá costurando, tá? Tem que segurar bem firme. E vou, ó, cortar chegando bem próximo, olha, dos vãozinhos aqui, né? Pra na hora que eu for costurar um tecido no outro, eu não ter aqui problemas, né? Olha, eu chego bem próximo dos meinhos. Vou dando uma acertada aqui no meu tecido. Aqui na orelhinha, olha, dou uma entradinha. Bom, então, é isso, tá? Vou acertar aqui ao redor. Então, dei aqui uma acertadinha, né? Ao redor, entrando, assim, nos vãozinhos, né? E agora, eu vou fazer a mesma coisa com a outra parte da cabecinha, tá? Já vou pegar ela aqui, olha, e vou fazer a mesma coisa. Tá? Pronto, então, bonequeiras, eu já costurei, então, ao redor de todas as partes. Agora, nós vamos fazer com as duas partes o seguinte processo. Então, nós temos que unir essas partes desta maneira. Estão vendo que fica, assim, tudo, essas partes, assim, abertas? Então, nós vamos fechar, olha só. Unindo desta maneira, olha, uma na outra. Eu vou alfinetar aqui, olha, pra vocês verem como que isso é feito, né? Porque, na verdade, nem há necessidade de alfinetar, porque já vamos costurando, né? Conforme nós vamos fechando essas preguinhas, a gente já vai costurando, né? Mas, eu vou fazer este processo com o alfinete, porque vai dar pra vocês verem bem como que isso é feito, né? E a última aqui, que é encostada com a orelhinha. E olha só. Então, nós vamos costurar aqui para o lado do avesso, né? Todas essas partes, o que vai dar o formato, olha, da cabecinha da nossa boneca. Aquela parte arredondadinha. Então, fazendo isso nas duas partes, né? Nós vamos depois emendar uma na outra e a cabecinha vai ficar bem redondinha. Bom, então, eu vou tirando os alfinetes, vou vindo aqui, né? E vou, então, unindo as partes, desta maneira. Arremato e arremato. Então, costurei já a primeira, né? A primeira parte, e já vou, então, costurar aqui, olha, a minha segunda parte. Tiro, então, o alfinete, né? Eu procuro costurar sempre depois daquela costura que nós fizemos para unir uma a outra. Deixa eu mostrar para vocês. Estão vendo? Eu procuro costurar para dentro, olha. Para não ficar aparecendo, né? Depois, na hora de virar para o direito. Então, olha. Vou costurar essa daqui, olha. Então, eu sempre vou pegar, olha, um pouquinho aqui para dentro, tá? Da outra costura. E a próxima. Já estou cortando as linhas, né? Para vocês visualizarem bem, olha. E agora, a última aqui, colada na orelhinha. Do outro lado, né? Então, olha só, pessoal. Vai ficar desta forma, olha. E agora, nós vamos fazer isso, a mesma coisa, com a outra parte da cabecinha, tá? Vamos, então, unir as partes, tá? Vamos unir, né? Olha, a gente vai virar aqui para o lado avesso, né? E vamos unir. E vamos unindo e costurando, tá? Não há necessidade do alfinete, tá? Então, é só a gente ir unindo, unindo e costurando. Olha, agora vou unir estas outras duas partes. E vou seguir assim, unindo as partes exatamente como eu fiz o outro, tá? Bom, então, também já fiz esta parte, tá? Então, agora, pessoal, nós vamos pegar as duas partes, assim, viradas para o avesso, tá? Nós vamos unir desta forma, pegando aqui as costuras e colocando elas todas juntas aqui, olha. Uma a uma, tá? Vamos, na verdade, unindo as costuras aqui em cima da cabeça, olha só. Vou unindo uma costura com a outra costura. Se não ficar perfeitamente uma costura sobre a outra, porque este pano, ele desliza um pouco na hora de costurar, não tem problema, porque aqui, pessoal, é aonde fica o cabelinho, né? Então, vai ficar um pouco escondida, né? Essa partezinha aqui. Então, não tem, assim, tanto problema se ficar uma pequena diferença. Claro que não uma diferença enorme, né? Mas um pouquinho, né? E vamos unindo o restante da cabecinha, né? Toda a volta, né? Da cabecinha, aqui as duas orelhinhas. Vamos unir tudo, né? Dessa maneira. Deixando tudo muito bem encaixadinho. E é isso, né? É isso. Tá bem encaixado, tudo bem encaixadinho, né? Encaixei aqui tudo. E agora, eu só vou mesmo seguir costurando, tá? Eu vou começar costurando aqui, dessa parte da... Onde nós deixamos a marca da abertura. Então, eu vou seguir costurando dessa... Desse... Da marca pra cá. Vou girar a volta toda da cabecinha, tá? Procurando costurar depois dessa costura... Que nós fizemos pra unir uma parte na outra. Sempre atrás, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar aqui da minha abertura. E vou, então, costurar. Arremato. E vou seguir girando ao redor, então, da minha cabecinha. Desta maneira. Vocês podem ir observando, né? Que eu estou costurando pra cada costura, né? Cheguei aqui, vou fazer a curvinha. Vou acentuar aqui a curvinha da minha orelhinha. E vou acentuar aqui também, olha. Aonde tem essa união de tecidos aqui. Eu também vou acentuar aqui. Isso. E venho fechando, tá? Venho fechando agora toda a extensão aqui da cabecinha, tá? Então, vou acentuar aqui também, olha. A minha orelhinha, tá? A curvinha, né? Da minha orelhinha. Vou acentuar aqui também. E vou acentuar aqui embaixo também. E sigo fazendo, então, o rostinho até a marquinha e arremato. Ok? Então, prontinho. Agora, lembrando que isso é um desafio, né? Com esse tecido. Não sabemos se vai dar certo. Então, vamos fazer já a virada dessa cabeça pra ver no que deu, né? Com esse tecidinho de forro. Mas antes, eu vou tirar um pouquinho do excesso, tá? Aqui da costura. Vou tirar um pouquinho. Também vou dar uma marcadinha aqui, olha. Nessas curvinhas que nós fizemos aqui da orelhinha. Eu quero que a orelhinha fique bem bonitinha. Então, vou dar uma tirada aqui no excesso. Principalmente aqui na parte de cima da cabeça, olha. Que ficou bastante tecido grosso. Então, tiro tudo. Venho aqui, já dou a acentuada da orelhinha. Aqui também. Vou virar agora pra ver, hein? Tchan, 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 tchan. Vamos ver. Como ficou. Bom, o resultado mesmo final, nós só vamos ter na hora que nós... Enchermos, né? Antes de encher, eu quero mostrar pra vocês a curvinha da orelha. Que eu faço aqui um acabamento na curvinha. Eu viro bem a orelhinha, assim, da bonequinha pra fora, né? Eu faço isso com o muletom. Vou fazer aqui também com o forro, né? Que eu acredito que vai dar tudo certo. Então, eu vou virar bem aqui, olha, a minha orelhinha. E vou fazer, então, uma marquinha aqui, olha. Só um risquinho de costura, assim, acompanhando a curvinha. Olha só da minha orelhinha. Pra... Pra dar um formato, né? Uma moldada nela, depois, na hora de encher, olha. Só acompanho aqui mesmo. E quando chega aqui no grossinho aqui da emenda, eu arremato. Olha só. Então, faço isso e faço isso aqui. Com a minha outra orelhinha, eu faço, então, a mesma coisa. Começar de... De cima, né? E vou virar aqui. Fazer igual, tá? Igualzinho as duas orelhinhas. Começo, então... Embaixo, viro bem, né? Minha orelhinha. Eu vou começar, então, pra fazer igualzinho que eu fiz aqui na outra, tá? Então... Aqui eu arremato, né? E vou seguir, então... E venho até a parte grossinha aqui de cima. E, então, arremato também. Então, fiz isso nas duas orelhinhas, né? Que depois, na hora de encher, vai dar, então, um visual. Bom, então, vou cortar as linhas e é isso, pessoal. A cabecinha. Depois nós vamos encher pra ver se realmente deu certo, tá bom? Então, vamos lá. Então, agora, só falta a gente fazer o corpinho, tá? Como eu havia dito pra vocês, eu ia explicar sobre onde a gente deixaria a abertura, né? Pra tá virando e colocando, então, o enchimento, né? Muitas pessoas gostam de deixar na parte de baixo, tá? A abertura do corpinho. Eu gosto de deixar a minha abertura aqui no pescoço. Porque o pescoço, ele vai dentro da cabecinha, então, o corpinho, ele fica sem nenhuma costura manual, né? O que eu acho que fica bacana, tá? Bom, eu peguei, então, aquelas duas partes, né? Do corpinho, tá? Que nós riscamos lá. E eu vou costurar em volta, tá? Exatamente como eu fiz. Vou prender uma malinha na outra, né? Como eu fiz com a cabecinha, né? Da bonequinha, tá? Então, eu só vou girar em torno aqui, prendendo uma partezinha na outra, tá? Bem aqui no cantinho, tá? Só pra eu ter mais segurança. No moletom, eu até nem faço essa parte aqui. Mas, como esse tecido, ele se movimenta muito, né? Esse forrinho. Então, eu prefiro estar costurando aqui ao redor, prendendo o orlon no forrinho, tá? Por isso que eu fiz dessa forma separada. Então, aqui, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz nesta parte, tá? Então, eu vou fazer com esta parte aqui também, tá? Tá? Bom, então, pessoal, aqui eu já, então, já fiz essa costurinha, né? Então, aqui ao redor, né? E agora, eu vou colocar uma parte sobre a outra. Olha, desta maneira, né? Encaixando bem uma parte sobre a outra. Desta forma, né? E vou costurar. Eu vou unir, então, agora, as partes, tá? Eu vou unir uma na outra deste lado, onde a curvatura, ela é mais acentuada. Está dando pra vocês verem, tem um lado do molde que é um pouco mais reto. E tem um lado que é bem curvo, bem acentuado. Então, é este lado, bem acentuado, mais curvo, né? Que eu vou, então, costurar, tá? Venho aqui no risco, né? Porque, assim, a costura que nós fizemos, que uniu um ao outro, vai ficar pra cá, né? Vai ficar tudo certo. Então, eu vou arrematar aqui nesse biquinho que tem ali embaixo do corpinho. E vou subir, então, costurando. E quando estiver chegando próximo aqui ao pescocinho, eu vou chegar até um certo ponto, olha só. Até aqui, aproximadamente, olha, quase próximo à aberturinha. E vou arrematar, porque eu vou deixar aberto aquele pedacinho em cima. Como eu havia dito a vocês, né? Que eu vou colocar o meu enchimento, então, por aí, tá? Vou cortar as linhas, né? Vou tirar um pouquinho, já, do excesso. Aqui, olha, já tirando até fora aquela costura, né? Que nós fizemos unindo um ao outro, olha. Pode cortar ela fora, né? Então, eu uni aqui a parte das costas, né? Da minha bonequinha, olha só. Que aqui vai ficar o bumbum dela, então, a parte das costas, tá? E agora, vou manter aqui, né? Pro lado do avesso. Eu vou pegar aquela outra partezinha, né? Que nós cortamos, que seria a frente da nossa bonequinha. E também vou passar uma costurinha ao redor, tá? Pra cá do risco. Bom, então, uni, né? Vou tirar os alfinetes. E vou agora unir esta parte nesta outra parte. Desta maneira, olha só. Vou colocar desta forma. Uma dica que eu dou é a seguinte. Eu vou dobrar aqui no meio, esta parte do corpinho. E vou encontrar aqui o meio. Aonde seria, então, o meio aqui embaixo, olha. Então, eu sei que aqui é o meio, né? E aqui eu sei que é o meio, porque eu costurei, né? Então, olha só. Vou virar, né? Pra cá, porque o lado direito, ele deve ficar para o lado de dentro. Né? Então, a parte da pluminha aqui pra cima. E a parte da pluminha deste vai encontrar com a parte da pluminha deste. Olha só. Então, como eu sei que aqui é o meu meinho, então, eu já posso encaixar aqui, olha. Meinho com meinho e prendo, então, o alfinete. E agora, fica mais fácil, né? Pra eu seguir prendendo, então, esse corpinho uma parte na outra, olha só. Então, eu vou seguir aqui, olha, prendendo uma parte na outra. Encaixando, né? Dos dois lados. Uma parte na outra. Aqui tem a curvinha, né? A gente dá uma encaixada. Tem a outra curvinha, a gente também dá uma prendida. E aqui, olha, as pontinhas que nós vamos deixar, então, ali, aquele buraquinho aberto, né? Então, já acerto aqui. Olha lá, vai ficar, então, essa abertura, né? Então, agora, pessoal, eu vou, então, costurar, né? Pode ser de qualquer lado, desde que a gente tome cuidado com esta parte aqui, tá? Esta parte que sobra, não costurá-la nenhum dos lados, tá? Então, vamos lá. Eu vou começar costurando aqui, né? Onde eu prendi um pouquinho antes aqui, pra eu poder virar e encher, né? Então, eu vou começar por aqui, no biquinho. Remato e vou descendo. Descendo e vou... Vindo aqui em cima da minha água, do meu risco. Chega aqui na emenda, eu passo direto, tá? E quando eu estou chegando aqui, eu vou subir até um pedaço, né? E arremato. Bom, agora, chegou a hora de ver se deu certo, né? O nosso corpinho. Vamos tirar, então, os excessos, como fizemos com as outras peças. Os alfinetes. Pronto. Agora, então, eu vou virar, tá? Olha, lembrem-se que o orlon, né? O orlon é o direito, o pelinho, o peludinho. Ó, então, fiz a virada da peça. Parece que ficou bem legal, né? E agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês. Então, aqui vai ser, então, a barriguinha, tá? E aqui, onde tem a costura, que fica atrás, é o bumbumzinho dele, né? Depois, eu vou ensinar vocês a fazerem o bumbum bem bacaninha do nosso bebezinho fofinho, ok? Então, vamos em frente. Vamos agora encher as peças, tá? E partir pra montagem. Então, bonequeiras, chegou a hora da gente encher, né? Vou até dobrar as mangas aqui da minha blusa. E vamos lá, né? Começar aqui por essa peça, a cabecinha. Agora, nós vamos ver se realmente deu certo, né? Então, é só ir colocando o enchimento aqui pra dentro, né? Pelo buraquinho. Olha a orelhinha, tá? Dá uma forçadinha conforme tá enchendo. Então, é isso, né? Enchi aqui a nossa cabecinha. Eu gosto de colocar bastante enchimento aqui já na finalização. Porque aqui, olha, onde a gente vai costurar o pescocinho, eu acho que tem que ficar bem firmezinho, né? E que a gente dá aquela acentuadinha nas orelhinhas, né? De uma maneira. E é isso, né? Então, na verdade, é só colocar mesmo o enchimento, assim, dentro da cabecinha, né? E depois dar uma... Dar uma ajeitadinha, né? Aqui a orelhinha, pessoal, vai aparecer só um pedacinho, né? Porque o cabelinho, ele vai vir aqui bem próximo, né? Então, eu vou reservar a cabecinha e vamos, então, encher o corpinho. Corpinho não tem segredo, né? Só ir realmente colocando o enchimento pra dentro. A única coisa que a gente tem que prestar atenção no final, no momento do pescocinho. Que tem que ficar totalmente cheio e bem firme pra segurar a cabeça da bonequinha. Vamos lá. Olha, então, meninas, eu deixei o corpinho dele, olha, mais macio, tá? Do que a cabecinha, né? Porque a cabecinha, ela é mais durinha mesmo, tá? O corpinho, deixei ele mais macio, tá? Porém, aqui, olha, onde a gente chega aqui no pescocinho, o pescocinho a gente procura encher ele bem, até a boquinha ali, olha. Pra ele ficar mais firmezinho, pra sustentar a cabecinha, né? Então, aqui, olha, vai ser a parte da frente, né? Aqui vai ser a parte, então, da barriguinha dele, né? E aqui, então, eu vou fazer o bumbum depois com vocês, pra vocês verem, tá? Dá até uma apertadinha aqui pra ficar as costas e o bumbum que eu vou mostrar pra vocês, tá? Então, é isso. As mãozinhas, nós vamos colocar, assim, um pouquinho de enchimento em cada partezinha aqui da mãozinha, olha, nos dedinhos. Coloca uma quantidadezinha menor. E depois, pode colocar também uma partezinha menor nessa parte aqui do meio, olha. É sempre bom a gente esticar bem essas partes, né? E agora, sim, a gente completa. E os pezinhos, nós vamos encher normalmente, tá? Coloca um pouquinho lá na pontinha do pé. Dá uma forçadinha. E aí, ó. E vai enchendo normalmente, tá? E aí, ó. Bom, é isso, né? Então, agora, nós vamos pra montagem, tá? Próximo passo. Montagem do bebezinho feito com o forrinho. Olha, acho que vai ficar bem legal. Tá sendo um desafio bem bacana pra mim fazer com o forrinho. Uma ideia que eu tive, né? Nesse sábado, quando eu fui fazer a comprinha e tá dando certo. Vamos em frente. Bom, então, bonequeiras. Agora, eu vou ensinar vocês fecharem as partes, tá? Nós vamos utilizar a linha da cor, tá? Do boneco. Então, nós vamos passar na agulha essa linha aqui, salmão, né? Da corzinha ali do bonequinho. Bom, vamos começar fechando, né? Essas aberturas, tá? Então, é muito simples, olha só. Nós vamos entrar com agulha, olha, aqui por dentro, tá? Deixando o nó na parte interna, né? Pra ele não aparecer. Aí, a gente empurra assim para dentro, olha. E segura e vai pegando, olha. Pega de um lado, procura pegar sempre os dois tecidos juntos, tá? Pega de um lado e pega do outro. Pega de um lado, olha, tá vendo o orlon? A gente traz ele aqui pra cima, tá? Pega de um lado e do outro. Procurando sempre pegar os dois tecidos juntos, tá? Pra dar um bom acabamento aqui nesse fechamento. Dá uma puxadinha, assim, no final, né? E vamos, então, arrematar. Sai um pouco mais longe. E agora, eu vou fazer isso. A mesma coisa, né? Eu faço com essa outra perninha e com os bracinhos, tá? Vou fazer um bracinho aqui com vocês, pra vocês, então, verem o bracinho. Como que eu faço, é a mesma coisa, na verdade, né? Mas é uma peça diferente, então, vamos fazer. Então, eu vou entrar aqui por dentro, né? E vou pegando de um lado, do outro. De um lado, do outro. E a mesma coisa, sempre procurando pegar os dois tecidos, tá? O tecido do forrinho e o orlon. E a mesma coisa, sempre procurando pegar os dois tecidos, tá? Prontinho. Arremato. E saio. E agora, eu vou fazer a mesma coisa, tá? Com a outra perninha e com o outro bracinho. Então, pronto, meninas. Já costurei, então, as partezinhas, tá? Então, agora, eu vou fazer... É... Uma... Agora, eu vou fazer aquela parte onde a gente une aqui um pouquinho os bracinhos, pra eles ficarem mais fofinhos, tá? Então, olha, a gente tem essa parte da dobrinha do braço, olha. Então, a gente dá uma forçadinha, né? Aqui. E antes, eu dou um pontinho aqui dentro, olha. Já deixo aí. E agora, eu fecho a preguinha assim, olha. E vou pegando, olha. Eu seguro, né? E vou pegando. Então, eu pego de um lado e pego do outro. Pego de um lado e pego do outro lado. Eu vou fazer esse processo nas quatro partes. Nos dois bracinhos e nas duas perninhas. Agora, eu puxo e volto, tá? Volto pra ficar um bom acabamento, tá? Então, eu aprendi. Eu costumo dar um pontinho aqui, tá? E sair lá do outro lado. Dou uma puxadinha, pra fazer como um furinho aqui, assim. Dou uma puxadinha. Dou outro pontinho aqui. Saio aqui pra cá novamente. Pra fazer aquele furinho do lado de cá também, né? Vou dar uma graça aqui na bonequinha. E dou, então... Um pontinho. Um arremate. Um arremate. Então, prendi esse bracinho. E agora, eu vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho. Então, eu vou mostrar pra vocês a perninha, que é a mesma coisa, né? Mas é a peça diferente. Então, olha só. Nós vamos dobrar aqui. Vamos dar aquele pontinho aqui. Vamos dobrar. E vamos fazer, então, a mesma coisa que nós fizemos com o bracinho. Tá? Pegando de um lado, o outro. De um lado, o outro. Então, prendi. E vou voltar. Volto pra fazer um bom acabamento aqui. E faço aquela mesma coisa, olha. Dou... Dou um pontinho. E entro e saio aqui. Dou aquela puxadinha pra dar aquela entradinha. Outro pontinho aqui. Dou... Entro, saio aqui. Dou a puxadinha pro outro lado. E arremato. Segurando, tá? Pra não escapar aquela puxadinha, né? Que foi a graça que a gente deu aí no... E agora, pessoal, eu vou fazer a mesma coisa. Vou fazer a mesma coisa com o outro bracinho e com a outra perninha, ok? E aí? Agora, meninas, nós vamos fazer os dedinhos do bebê, tá? Dou um nozinho. Pegar aqui o dedinho, tá? Então, aqui no meio, nós vamos fazer... Nós vamos passar a linha aqui duas vezes, né? Pra fazer três dedinhos, quatro, cinco com os da lateral. Os da lateral. Então, meninas, vocês podem fazer duas marquinhas aqui, duas marquinhas aqui. Eu não faço, tá? Eu não faço pelo seguinte motivo. Fica aparecendo muitas vezes, né? Porque o grafite aparece, né? Então, eu vou entrar direto aqui, olha. Eu calculo a distância do dedinho, olha. Em direção mais ou menos... Aqui é onde tá a dobrinha, tá? Onde tá a entradinha. Então, eu calculo a distância de um dedinho, dou um pontinho aqui. Pronto. Tá? Sigo aqui na linha reta. Passo aqui a minha linha. E aqui atrás. Desço e vou entrar aqui, olha. Na mesma distância. Calculo mais ou menos o dedinho e vou sair aqui na frente, olha. Puxo. Passo uma vez. Entro aqui novamente. Saio aqui. Né? E agora, entro aqui novamente, olha. E vou sair um pouquinho adiante. Também mais ou menos, né? Na distância de um dedinho. Entro aqui. Aqui atrás. Entro mais ou menos aqui na mesma distância. Saio aqui na frente. Né? Puxo. Passo novamente. Seguro. Entro aqui no mesmo lugar. Saio no mesmo lugar e puxo. Tá? Então, eu já tenho aqui o dedinho. Da mãozinha eu vou arrematar. Vou arrematar aqui na frente. E sai um pouquinho mais longe. Então, vai ficar assim, né? A mãozinha. Vocês podem dobrar o dedinho, tá? Da mãozinha, assim, olha. Se desejarem. Né? Eu vou ensinar vocês a fazerem, tá? Vamos supor que esse bracinho vai ficar nesta posição, né? No corpinho. Então, eu vou dobrar pra dentro. Eu dou um pontinho aqui dentro, aqui no mãozinho aqui do dedinho. E, ó, e dou uma empurrada nesses dedinhos para a frente. E vou fazer como se eu estivesse fazendo aqui o meinho. Pego uma vez no dedinho. Uma vez na mãozinha. Uma vez no dedinho. Na mãozinha. No dedinho. Na mãozinha. E olha só. Então, eu prendo aqui o dedinho, tá vendo? Como se a mãozinha do bebê estivesse querendo fechar, tá? E arremato. Eu fiz o bebê no moletom. No moletom ele ficou mais durinho, tá? Aqui ele ficou, assim, mais molinho. Parece mesmo uma mãozinha de bebê. Bom. Vocês podem fazer a mesma coisa na outra mãozinha. Ou deixar uma aberta, né? Uma fechada e uma aberta, né? Como se o bebê estivesse em movimento mesmo, tá? Eu vou fazer a outra mãozinha pra vocês verem. Bom. Então, essa mãozinha vai ficar do lado de cá. E esta do lado de cá. Então, eu tenho que observar bem. Porque tombei os dedinhos para cada mãozinha mais fechada. A mãozinha mais aberta. Então, vai ser essa daqui. Então, eu vou iniciar aqui, né? O meu nozinho. E eu vou... É... Aqui tá a linha, né? Que nós fizemos a outra. Eu vou fazer um pouquinho abaixo, tá? Pro dedinho ficar, assim, como se a mãozinha estivesse mais aberta. Já um pouquinho diferente da outra, que a outra está fechada, tá? Dou pontinho. Passo, mais ou menos na distância de um dedinho. Aqui atrás eu faço a mesma coisa. E saio aqui na frente, tá? Puxo, passo, né? Dou uma forçadinha e entro aqui. Seguro e entro aqui. Pronto. Agora, eu vou entrar aqui no mesmo lugar e saio um pouquinho adiante. Né? Mas lembrando que um pouquinho mais abaixo, tá? O dedinho ficar um pouquinho mais comprido. Pronto. Passo. E vou arrematar. Pronto. Posso fazer as duas mãozinhas fechadas, ou as duas abertas, né? Aí, fica muito do gosto de cada artesão. Então, eu vou deixar a minha mãozinha desta maneira. Uma mais fechadinha e uma mais abertinha, né? Pra dar a impressão que ele está realmente em movimento, ok? Então, a mãozinha seria isso, eu já vou reservar, ok? Agora, pessoal, a perninha não tem mais nada pra gente fazer. Nós vamos começar a colocação da cabeça no corpinho, tá? Vou dar uma fechadinha aqui. Tá? Fazendo um alinhavo ao redor. Pra mostrar o encaixe da cabeça aqui pra vocês. Bom, então, fiz um alinhavo aqui. Olha, aqui, então, é a minha barriguinha e aqui é meu bumbum, né? Bom, eu vou fazer o bumbum primeiro, antes do encaixe da cabeça. Pra que vocês vejam direitinho como que eu faço aqui o bumbum, tá? O bumbum, eu utilizo... Eu utilizo essa agulha de talagarça desse tamanho maior, tá? Pra fazer que fica mais fácil. A linha, pessoal, eu utilizo ela dupla, tá? Olha só. Eu vou tirar um bom tanto dessa linha. E vou deixar ela dupla, olha só. Um bom tanto mesmo, tá? Só cuidado pra linha não embaraçar, tá? Mais de... Mais de um metro. Aqui de linha dupla, né? Então, corto. E vou passar as duas pontas na minha agulha. E vou obter aqui, ó, quatro. Quatro linhas, ok? Uno aqui é minhas pontas, né? E tenho, então, quatro linhas. Corto aqui a ponta e dou um nozinho normalmente, tá? Então, está aqui minha linha quatro. Eu ponho quatro, pessoal, pra ficar bem firme, porque... Pode arrebentar aqui, é bastante frágil. Então, olha só. A parte da frente da minha boneca, ela é inteira, tá? Já a parte de trás, ela tem essa divisão que eu vou fazer o bumbum, tá? O bumbum, pessoal, a gente pode medir aqui, olha só. É onde eu vou sair, então, com a minha agulha, tá? Como esse tecido é diferente do moletom, né? Eu vou medir aqui. Olha, treze centímetros, tá? Então, vai ser aqui. Coloco aqui um alfinetinho, então, pra eu saber aonde que eu vou sair com a minha agulha, tá? Ó, treze centímetros, anotem aí no caderninho de vocês. Então, aqui, pessoal, eu vou dar um pontinho aqui embaixo, olha só. Bem nesse miolinho aqui, ó. Espero que esteja dando pra vocês verem, tá? Aqui, olha só. No dois, tô um pontinho mesmo, ó. Deixo bem firme aqui a minha linha, tá? Vim com ela saindo aqui bem na direção da costura, olha só. Porque o bumbum tem que ficar bem retinho, tá? E agora, eu vou entrar com a agulha aqui aonde eu coloquei o meu alfinete. E vou sair aqui embaixo novamente. Bem no meio. Tá? Meu alfinetinho já saiu. Ajeito bem a linha aqui no bumbum. E olha, dou uma puxada. Porque aí é que você vai fazer, olha, o formato desse bumbumzinho. Tá vendo? Você mantém a linha conforme você tá puxando. Bem em cima, tá? Da nossa costura aqui. Agora, depois você pode ajeitar também. E vem com ela novamente aqui por cima. Segura, ó, segura. Como segurou o dedinho, entra aqui no furinho do bumbum e vai sair lá embaixo novamente. É que a posição que eu estou não é muito boa pra mostrar. Mas é isso aí, tá vendo? Então, aí está o bumbum do bebê. Esse é o bumbum do bebê. Qualquer dúvida, pessoal, acompanha a aula do bebê de moletom, né? Da outra aula, que não é do desafio. Que é o mesmo processo do bumbum. E agora, aqui nós vamos arrematar. Eu coloco a linha bem grandona, gente. Pra não faltar mesmo aqui no arremate. Porque com pouca linha e essa agulhona dá um trabalhão, tá? E é bom dar uns dois ou três arremates, né? Pra ficar bem fixo mesmo esse arremate. E vou sair, então, mais longe. Vou cortar a minha linha. Então, pessoal, vai ficar assim, olha, o bumbum. Aí vocês ajeitam, tá? Dá uma puxadinha aqui pra baixo. E vai ficar assim. Olha que bonitinho que fica, né? Bumbumzinho do bebê. E agora, nós vamos, então, colocar a cabecinha dele, tá? Eu já fiz aqui o pescocinho. Então, olha, com a mão, eu vou abrir aqui, olha, um espaço. Pra eu poder, então, encaixar aqui, olha. Girando. E vou encaixando, então, essa cabeça aqui, olha. Desta maneira. Tá? Eu seguro no meu corpo. E vou começar a costura. Pego uma vez no pescoço. Põe nozinho pra dentro. Uma vez na cabeça. Uma vez no pescoço. Uma vez na cabeça. Uma vez no pescoço. Uma vez na cabeça. E vou fazer isso, gente, virando a volta toda. Tá? Pegando dessa forma, olha. Eu vou virando e vou segurando aqui no meu corpo. Pegando. Pescoço, cabeça. E vou seguindo. A volta toda. Quando a gente termina a primeira volta, já fica mais fácil. Porque aí, a cabeça já está encaixada, já está posicionada, já não fica mais tão difícil de costurar. Não tem que segurar tanto aqui no corpo. Então, eu finalizei a minha primeira volta, né? Aqui do pescocinho do bebê. E agora, pessoal, ficou mais fácil, olha só. Agora, eu vou dar mais uma volta. E eu posso dar duas, três voltas, né? Fazendo essa postura. Pro pescocinho ficar realmente bem firme, bem acabadinho, tá? Vou seguir agora aqui, prendendo bem esse meu pescocinho. Que eu ainda tenho linhas aqui na minha agulha. Vou até eu terminar e depois eu vou colocar mais uma vez. Eu quero dar mais uma volta, tá? Tá? Bom, então, meninas, aqui terminei já, então, a costura do pescocinho. Como eu disse, fiz mais uma volta, tá? Então, agora, a gente vai fazer a colocação, tá? Dos braços e das pernas. Então, vamos em frente. Bom, então, agora, eu vou mostrar pra vocês a colocação dos bracinhos, tá? E do... E da perninha. Bom, então, vamos lá. Vou pegar essa linha que eu vou utilizar a linha número 10. É linha 10, né? De pipa. Linha de soltar pipa. Vocês encontram em papelarias, em lojas de artesanato, tá? Essa linha 10, ok? Ela é uma linha bem forte, bem grossa, né? Ideal pra gente fazer esse trabalho de bracinhos e perninhas articulados, tá? Então, gente, eu vou tirar aqui, olha, uma quantidade dessa linha, que é uma quantidade... Vou tirar aqui, pessoal, então, uma quantidade dessa linha, tá? Que vai ser uma quantidade bem grande, tá? Mais de um metro aqui. Eu vou puxar essa linha. Olha, mais de um metro. E vou deixar ela dupla, tá? Olha, mais de um metro, tá? Aqui, eu puxei, olha, de linha. Eu gosto de fazer grande, porque como eu vou trabalhar com essa agulha de talagarça grande também... É, pra eu ter essa margem, né? Pro arremate e tudo mais, sem passar dificuldade na hora do arremate, tá? Então, eu vou passar aqui as duas pontas, tá? E vou fazer quatro. Parecido com o que fizemos, então, quando fomos fazer o bumbum, né? Que nós fizemos com quatro também. Essa aqui também eu faço com quatro. Os bracinhos articulados, as perninhas, pra ficar, assim, bem resistente, né? Então, eu vou unir aqui as pontinhas, olha. Então, já tenho aqui os quatro fios, vou dar o nozinho aqui na ponta, tá? Então, eu vou começar com a colocação do bracinho, tá? Vou ensinar pra vocês, pessoal, aqui, olha, fazer a marcaçãozinha com o lápis. Olha, a medida certinha aqui já vou passar pra vocês, olha só. Daqui do pescocinho, né? Daqui do pescocinho, olha, vocês vão medir três e meio, tá? Até aqui na costura, que é essa boneca do forrinho, né? Três e meio aqui. Marquem. E aqui, marquem do outro lado também três e meio. Bom, então, marquei dos dois lados, e agora vou também marcar o bracinho. Se eu quiser marcar, porque pode ficar manchado o bracinho, né? Se a gente marcar com força. Então, vamos marcar bem delicadamente, bem suave, tá? Esse pontinho, olha só, aqui em três e meio. Eu costumo fazer, olha, dois... Com essa distânciazinha no meio, olha. É uma distância, olha, de um dedinho mesmo. Né? Aqui no meio, entre um pontinho e outro. Olha, dois centímetros. Entre um pontinho e outro pontinho. E do lado de cá, eu faço a mesma coisa. Aqui no meus três e meio, né? Eu faço também aqui dois pontinhos também com essa distância, tá? Faço isso, então, nos dois bracinhos meus, né? Nos dois bracinhos, marcando aqui meus três e meio. E faço, então, meus dois pontinhos pra cá. E meus dois pontinhos, então, marcando aqui também meus dois pontinhos pra cá. Tá? Olha só. Pontinhos, dois pontinhos. Pontinhos, dois pontinhos. Vai ficar bem fácil pra minha colocação, tá? Então, agora, pessoal, eu vou entrar com a minha agulha aqui aonde eu fiz a minha marquinha, tá? Entro, dou um pontinho. Olha, dei um pontinho. Vou vir aqui, olha, com o bracinho pra fazer a colocação, tá? O bracinho, então, nós vamos posicionar desta maneira. Como este bracinho é aquele que tem os dedinhos, né? Então, ele tem que ficar do lado de cá e este do lado de cá. Observem, tá? Esse dedinho que a gente virou pra cá pra ficar certinho. Então, é este braço que nós vamos colocar deste lado, com essa costura para trás, né? Desta maneira. Então, como eu tenho os furinhos aqui já certinhos, olha. Dei o pontinho lá, entro aqui em um furinho, em uma marquinha, e saio aqui na marquinha de trás. Puxo, pego a agulha, entro da outra, no outro, na outra marquinha, e saio aqui na marquinha atrás. Puxo, tá? Olha só. E entro novamente no corpo da boneca. E vou sair do outro lado na minha marquinha, que eu já previamente deixei lá prontinha. E vou puxar. Então, olha só. Posicionei um bracinho. Agora, vou posicionar o outro bracinho, tá? Então, bom. Aqui a primeira parte já bem entendida, né? Então, agora, pessoal, eu vou entrar na marquinha aqui do outro bracinho, e sair na marquinha do outro lado. E volto com a agulha aqui, e saio na marquinha. Atrás. Olha só. Vou virar minha bonequinha pra cá, com os bracinhos para frente. Vou entrar aqui na marquinha e sair atrás aqui do outro bracinho. Olha, por dentro do corpinho novamente. Pronto, pessoal. A parte de passar pra lá, pra cá, já tá pronta, tá? Então, agora, eu vou puxar, tá? Pra fazer essa articulação aqui do bracinho, né? Puxo. Seguro com força pra não escapar, né? E já vou, então, fazer o arremate. Por isso que eu digo que a linha grande, olha, fica bem fácil pra gente passar esse arremate. Olha só. E a gente não precisa desperdiçar a linha, tá? Agora, essa linha, ela vai ficar pequena pra colocar o... Fiz dois arremates, tá? Ela vai ficar pequena pra colocar as perninhas, certo? Só que a gente guarda numa caixinha, tá? E pra uma boneca pequena, na agulha de talagarça menor, essa linha é suficiente, né? Então, eu faço assim, gente. Eu tiro com cuidado, essa linha, ela quase não embaraça. E guardo numa caixinha pra eu utilizá-la novamente em outra boneca, pra gente não desperdiçar, tá? Então, olha, eu já tenho, então, os bracinhos articulados, colocadinhos no nosso bebezinho, tá? Agora, pessoal, novamente eu vou passar a linha. Vou, né, tirar aqui com mais de um metro dupla. Tá? E aqui ainda... Aqui ainda tem que ser mesmo desse tamanho, porque aqui é maior, né? Pra tá passando. Então, olha... Pronto, né? Agora, ó, eu pego dupla, passo aqui na minha agulha de talagarça, encontro aqui, olha, os quatro. Vou fazer aqui o nozinho. A pontinha eu sempre corto, tá? Então, um nozinho bem feitinho, né? E vou vir aqui, tá? Vou vir aqui e vou marcar pra vocês também da mesma forma que fizemos o bracinho. Vamos fazer, então, com a perninha, tá? Então, a perninha, pessoal, ela vai ficar mais ou menos aqui, né? Nesse bebezinho. Ela vai ser colocada aqui. Então, olha só, eu vou medir pra vocês daqui, da marquinha, a marquinha da onde eu vou colocar aqui, olha, a minha perninha, até... Eu vou medir pra vocês aqui, até aonde fica a junçãozinha aqui, olha. No meinho do nosso bonequinho, olha só, sete centímetros. Marquem aí no caderninho de vocês. Essa boneca com forrinho é sete centímetros, tá? Bom, eu vou marcar do lado de cá, já também, né? Os meus sete centímetros. Olha, a colocação, então, das perninhas dele vai ser aqui, tá? Dessa maneira. Bom, as perninhas, pessoal, nós vamos marcar da mesma maneira que marcamos, então, os bracinhos. Vamos, olha, os três e meio, e vamos fazer, então, aqueles dois pontinhos, tá? De um lado e do outro lado. E na outra perninha. Meus três e meio. Então, olha só, marquei, né? As perninhas, e agora vou fazer. Vou fazer da mesma maneira que eu fiz os bracinhos, tá? Então, viro aqui meu bebezinho de lado, vou dar o pontinho aqui. Da mesma maneira, né? Que fiz o bracinho. Vou vir aqui com a perninha, né? Olha só, vou encaixar aqui. Então, olha só, entro aqui na marquinha, saio na marquinha. Entro na marquinha, saio na marquinha. E retorno aqui no bebezinho, entrando e saindo na minha marquinha lá do outro lado. E agora, a perninha, olha só, nesta posição. Vou entrar aqui na marquinha, sair aqui na marquinha. Entro, entro na marquinha, saio na marquinha do outro lado. Viro para lá com as perninhas para a frente. Entro no bonequinho e vou sair aqui atrás da outra perninha. Pronto, agora é só puxar, né? Vamos puxar, vamos dar uma puxada. Olha só como vai ficar, né? Dando uma puxada aqui. E vamos, então, arrematar. Continuo segurando na segundo arremate, viu? Porque pode soltar o primeiro arremate. Então, arremato, já arrematei já duas. Agora, vou arrematar mais uma. Para garantia. E vou, então, agora, sair... O nosso bebezinho. Olha que coisinha mais linda, gente. Que fica esse bebezinho, né? Olha só, ele pode ficar sentadinho. Ele pode ficar deitadinho assim, como se estivesse chorando. Enfim, pessoal. Aí está o nosso bebezinho, tá? Eu também vou ensinar vocês a colocar um narizinho nele, né? Ele vai ficar bem fofinho com o narizinho. Olha só, eu tenho um moldezinho, né? Que vocês vão ter aí também com vocês. Então, eu vou cortar, olha. O tecido de orlom, com a pluminha virada pra cá. E o tecidinho do forrinho, né? Eu vou só cortar ao redor. E olha só, pessoal. É retalhinho, tá? Que sobrou na hora que eu estava... Que eu estava costurando a bonequinha, né? Então, eu vou cortar aqui ao redor, olha. Deixando uma margenzinha ali dos meios centímetros. Olha só. Nesse meu moldezinho, né? E agora eu vou pegar aqui a minha agulha com a linha já na cor, né? E vou fazer o seguinte. Olha só. Seguro aqui na mão, vou fazer como um fuchico, tá? Eu vou explicar bem certinho. Olha, entro aqui com minha agulha, nozinho, né? E saio um pouquinho adiante. E vou passando, olha, com um alinhavo, a volta toda, pegando os dois tecidos. Olha. A volta toda, pegando os dois tecidos. Dessa maneira. Cheguei aqui no nozinho. Olha. Então, aqui nós vamos fazer o narizinho. Aqui dentro nós vamos colocar um pouquinho de enchimento. Olha. A gente faz o seguinte. A gente pega, olha, faz um... A gente enrola ele assim, sabe? Pra ele ficar todo compactado. E aí a gente segura e coloca aqui dentro. Olha só. Dessa maneira. Vai puxando. E vai colocando lá dentro. Vocês podem utilizar a tesoura, olha. A pontinha da tesoura pra tá empurrando esse enchimento lá pra dentro. Olha só. E agora, a gente dá um ponto aqui, ó. Segurando com força, já arrematando. Olha só. Então, esse narizinho, ele vai ficar assim, uma bolinha. Né? Agora a gente pode acertar aqui com a linha, olha. Dessa maneira, tá? Vou pegar aqui a bonequinha. E nós vamos... Com o alfinete, nós vamos marcar mais ou menos os olhos, tá? Então, eu tenho aqui as orelhinhas. O cabelinho vai cobrir aqui, olha, um pouquinho aqui a orelhinha. Então, os olhinhos... Eu acredito que eles vão ficar mais ou menos nesta posição aqui. Né? Um pouquinho abaixo aqui da... Da linha da orelhinha, né? E aqui, então, eu vou colocar o narizinho, olha só. Aqui, né? Porque aí tem a boquinha, né? Vamos fazer as bochechinhas, né? Então, aqui eu vou fixar, então, o meu narizinho. Tá? Fixo ele aí com o alfinetinho. E agora, eu vou costurá-lo aqui, olha, pegando na cabecinha e no narizinho. Cabecinha e no narizinho. E vamos, gente, virando em volta, tá? Prendendo esse narizinho. Então, aqui no nosso bebê. Então, é só ir prendendo, né? Costurando ele aqui a volta toda, tá? Agora, eu vou voltar aqui com a minha costura. Costurando. Vou até tirar desses olhinhos pra não enroscar a minha linha. Que eu coloquei só pra ter uma noção. E vou, então, prendendo esse narizinho. Pegando uma vez no narizinho e uma vez aqui. Na cabecinha. Então, é isso, pessoal. Então, o nosso bonequinho já está... De narizinho. E vou, então, fazer aqui o arremate, né? Vou sair lá do outro lado. Prontinho, né? Então, ele já está de narizinho. Então, pessoal. Agora, né? Vocês já têm o corpo desse moneco montado. Bom, meninas. Então, eu estou fazendo aqui os cabelinhos, né? Do nosso bebê. Eu estou utilizando essa lã. Aqui, que é uma lã de carneiro, tá? Uma lã de carneiro, tingida. Mas vocês podem utilizar aquelas lãs de tapeçaria. Vocês também podem utilizar lã normal. Estilo família, molê, né? Essas lãs normais, tá? Eu estou utilizando essa. É uma lã que eu já tinha, né? Aqui. Então, eu estou utilizando. Eu acho que também ela dá um efeito bonito, né? No cabelinho, tá? Depois eu vou deixar aí na descrição pra vocês. Aonde eu compro a lã de carneiro, tá? Que é na Fiolan. É uma fazenda, né? Que faz lá no Rio Grande do Sul. Tá? Eu vou deixar na descrição. Caso vocês queiram adquirir a lã de carneiro, tingida, tá? Bom, então eu vou mostrar pra vocês. Olha, eu já estou fazendo, sabe? Os rolinhos, tá? Pra colocar depois na cabecinha do nosso bebê. Que eu vou explicar como que eu coloco, tá? Mas eu vou mostrar pra vocês agora como que eu faço, né? Esses rolinhos que depois serão os cachinhos, né? Nosso bebê. Então, olha só, pessoal. Eu seguro a ponta, né? Da minha lã. Com os meus três dedos, eu seguro aqui com o dedão. E depois eu dou seis voltas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ok? Eu dou seis voltas. Aí, pessoal, eu seguro aqui no meio. Desta maneira. E vou dar uma volta aqui da minha linha. Corto, tá? E passo essa minha linha aqui por dentro. Olha só. Desta forma, tá? Aí eu ajeito bem no meinho e puxo. Tá? Deixo bem puxadinho. Bom, então eu vou fazer mais uma vez pra vocês entenderem bem, tá? Então, pego a ponta da lã, os três dedos. Seguro com o dedão. E vou enrolar seis vezes. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, eu vou segurar no meio, desta maneira. Dou uma volta. Corto. E vou passar a ponta aqui no meio desta argolinha. Ajeito aqui no meio e puxo. Ok? Então, é só isso que nós temos que fazer, tá? Pra saber a quantidade que vamos utilizar na cabecinha do bebê, nós podemos fazer da seguinte forma, tá? Nós pegamos esses alfinetinhos que tem bolinhas, assim, na ponta, né? E vamos encaixando, olha só, o cabelinho na cabecinha aqui do nosso bebezinho, né? Pra gente ter uma noção, né? De quantos desses a gente vai utilizar pra fazer. Quantos a gente vai utilizar pra fazer nesta cabecinha, tá? Temos que tampar aqui, estão vendo? Essas... Essas costuras, né? Então, nós vamos colocando, assim, com o alfinetinho. E aí, a gente, depois, a gente já sabe, né? A quantidade. A gente nem precisa tirar do local, na verdade, tá? A gente vai vir costurando esse cabelinho na cabeça. Quem preferir, pode colar. Eu gosto de costurar, tá? Eu prefiro a costura. E é só colocando, assim, olha, aleatoriamente. Porque depois a gente puxa e dá o efeito, tá? Então, é só isso, pessoal. É só a gente ir, então, encaixando este cabelinho aqui. E a gente vai olhando, né? Se está tudo de acordo, né? Na mesma direção. Se não está tudo muito irregular, né? A gente procura fazer o máximo com regularidade. O cabelinho, pra ficar bem bonitinho aqui na frente. Bom, então, bonequeiras, eu fiz mais uma volta aqui. Olha só. Coloquei, né? Coloquei mais um no topo e segui dando a volta. Passando aqui, olha, por trás aqui da orelhinha, né? Cobrindo aqui um pedacinho da orelhinha, tá? Olha só. E agora, tem que, na verdade, temos que ir preenchendo, né? Preenchendo toda essa cabecinha, né? Então, colocando aqui mais uma carreira a volta toda, tá? Então, olha, eu vou começar colocando aqui do meio, pra vocês verem, né? Que nós temos que ir preenchendo, né? Essa cabecinha toda, na verdade, da mesma maneira. Só ir realmente prendendo, né? Esses tuchinhos aqui, assim, esses rolinhos, né? Assim no cabelinho, da mesma maneira, né? Olha só. Agora, já venho aqui com outro. Faço com uma argola, né? Ao redor. Como eu ensinei no início. E vou, então, prendendo, né? Eu faço esse processo segurando meu bonequinho no colo, viu, pessoal? É bem mais fácil do que aqui, dessa maneira que eu estou aqui pra mostrar pra vocês. Que só realmente ir prendendo, né? Esses cabelinhos, assim, na cabecinha dele, né? Faço uma argola ao redor, né? Não importa o lado, né? Que vá. É só ir prendendo mesmo. E depois eu dou uns pontos, saio um pouquinho mais longe, né? Ali do ladinho. E já vou colocando outro cabelinho. Eu vou seguir, pessoal. Vou seguir aqui. Fazendo esse processo, tá? Então, a volta toda aqui dessa cabecinha, no miolinho, até eu fechar totalmente essa cabecinha com esses cabelinhos. Ok? Então, vamos lá. Vamos em frente fazendo esse processo. Bom, então, meninas, eu vou mostrar pra vocês como ficou, né? Olha só, eu cortei. Sabe, eu até deixei esse daqui pra vocês verem, né? Todos aqueles fiozinhos que estavam assim, olha, penduradinhos. Eu tirei assim, olha, todos fora, né? Por isso, o cabelinho ficou assim, olha, costurei, né, todos aqueles tuchinhos, né? Eu fui, então, costurando aqui na cabecinha dele, até que preenchesse totalmente a cabecinha, tá? Então, né, o bebezinho agora tá prontinho pra ir pra fase da pintura, ok? Então, vamos lá, vamos pra fase da pintura do nosso bebezinho. Olá, bonequeiras! Vamos seguir agora com a pintura, né, do rostinho do nosso bebê, ok? Vocês vão, então, cortar, olha, um molde numa folha de sulfite, tá? Esse molde aqui eu cortei numa folha de sulfite, tá? Eu fiz um desenhinho mais ou menos aí, só pra eu me lembrar lá como que está no molde, né? E agora, eu vou riscar aqui, tá? O olhinho do bonequinho. Bom, então, já tenho, né, o meu olhinho aqui riscado, né? Agora, eu vou pegar a tinta branca, tá? Da Acrilex, né, que eu utilizo para tecido, tinta branca, tá? Vou pegar o meu pincel, como consta aí na lista de materiais de vocês, o meu pincel é o número 4, tá? Chato, meu pincel chato, número 4, tá? Vou utilizar este pincel. E vou utilizar também o pincel pelo de Marta, número 3, 2 ou 3, né? Vocês procuram na loja. Que eu corto a pontinha, olha, porque ele vem assim, né? Ele vem com a ponta longa. Aí, eu corto, olha, deixo só um pouquinho de pelinho, né? Pra fazer contorno, pessoal. Esse pincel fica muito bom, dessa forma cortada, tá? Então, olha só, eu vou fazer a pintura do olhinho, então, desta maneira, tá? Então, eu vou pegar a tinta branca, assim, na tampinha, tá? Vou posicionar aqui do meu lado. A tinta eu coloco pra lá, tá? Pra não ter perigo de borrar aqui um boneco. E com este pincelzinho, que é o pincelzinho cortado, então, eu vou fazer o contorno, tá? Com esse pincelzinho, porque ele me dá mais segurança, tá? Pra contorno. Olha só como eu vou fazer. Ele fica mais firme, né? No fato dele ser, assim, cortado, olha. Olha. Bom, então, eu vou seguir aqui, olha, fazendo o contorninho desse olho. Com esse pincelzinho cortado. E agora, com o pincel chato, número 4, eu vou completar todo esse olhinho, olha só. Agora, eu vou fazer o mesmo com o olhinho deste lado, tá? E agora, eu vou fazer o mesmo. Bom, pessoal, então, eu terminei, né, a pintura da parte branca, tá? Agora, pessoal, olhando no desenho que vocês têm aí no molde, olha só. Nós vamos fazer a bola do olho, tá? Eu vou utilizar, pra fazer essa parte do olho, a minha tinta na cor... Azul turquesa, tá? É esse tom aqui que eu vou utilizar neste banquinho. Mas a cor do olho fica muito a gosto de cada um. Pode ser o verde, pode ser castanho, enfim, né? E o pincel que eu vou utilizar é o mesmo que eu usei pra pintura branca, tá? Olha, gente, eu não esperei secar totalmente, não esperei secar. Só terminei de pintar e já vou vir aqui, olha, fazendo, né, a bola do meu olho aqui dessa maneira, olha. Com o meu pincel... Eu vou vir fazendo, tá? Vou arredondando ela aqui. Tomando cuidado, tá? Porque essa bola do olho a gente faz assim na mão mesmo. Sem risco, tá? E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, tá? Vou olhar de frente, né, para ver se estão basicamente iguais, né? Vou só dar uma aumentadinha aqui, para ficar igual. E é isso, tá? Então, já fiz a bolinha do ovo, a bola grande, né, do olho. Bom, agora, pessoal, agora eu vou pegar a tinta amarelo ouro, tá? E vou só dar uma molhadinha na pontinha do meu pincel e vou dar uma passadinha aqui, olha. Só no meio aqui do meu olho, fazendo assim, olha. Os dois, tá? Desta maneira. E agora, pessoal, então, eu vou fazer a bolinha preta, né, no meio do olhinho, tá? Para eu me basear melhor nessa bolinha, eu pego o meu pincelzinho, aquele cortadinho, tá? E olha só, como que eu vou marcar aqui a minha bolinha. Vou marcar aqui, olha, onde ela vai ficar, deste lado. Procurando marcar essas bolinhas, olha. Mais ou menos, né, parecidas, olha só. Não é? E agora, então, eu venho com o meu pincel chato, tá? Número quatro. Venho com a tinta preta, né? E vou, então, dar uma preenchida aqui nesse meu... Nesse meu olhinho. Essa bolinha, né, preta que fica aqui. Ok? Então, eu vou vir com este pincel chato, né, número quatro, e vou molhar, olha, ele um pouquinho, assim, olha, na minha, na tinta branca. A pontinha dele. E aqui, olha, eu vou dar só uma manchadinha. Vocês estão vendo, olha? Limpo o meu pincel. E agora, pessoal, dá só uma esparramadinha, assim, olha. Dá um pinguinho, um pouquinho mais forte, com esse pincelzinho cortado, assim. Só isso mesmo, pra dar uma ideia de um reflexo, assim, no olhinho, né? Também com a tinta branca, pessoal, eu vou pegar e vou dar um pinguinho. Com esse pincelzinho meu, aqui, olha. Nos dois olhinhos, eu vou fazer assim, olha, do mesmo lado, tá? Pode deixar bem arredondadinho, né? Se quiserem, essa bolinha branca aqui, o olhinho, tá? Agora, pessoal, vamos agora fazer mais um acabamento nesse olhinho, tá? Nós vamos pegar o pincel chato, número 4, pra fazer um pequeno acabamento aqui debaixo do olhinho, tá? Para isso, eu vou utilizar a tinta amarelo pele. Eu misturo essa tinta com, assim, bem pouquinho mesmo, olha, de marrom, tá? Olha, eu pego as duas tintas, olha, dou uma molhadinha aqui, dou só um... Olha, só um pinguinho mesmo do marrom e já esparramo aqui no meu tecido. Só pra dar um tomzinho aqui, e eu, então, vou passar aqui, olha, embaixo aqui do meu olhinho... Cuidado com o azul aqui, se ainda tiver molhado, espera um pouquinho, tá? Desta maneira. Vou fazer a mesma coisa, tá? Pra fazer no outro olhinho. Aqui em cima, dou uma passadinha também, tá? Vou molhar novamente. E olha, dou também uma passadinha aqui em cima. Bom, é bem sutil, né? Posso também, olha, dar uma molhadinha, fazer o mesmo, né? Novamente, limpar, deixar o pincel só sujinho. Uma passadinha aqui, olha, no narizinho. Aqui, olha, no queixinho. Então, também dou uma passadinha. E só, tá? E é coisa leve, viu, pessoal? Bem de leve mesmo, só pra dar essa noçãozinha de profundidade aqui do olhinho dele. Ok? Ó. Então, está ótimo. Pronto. Agora, pessoal, eu vou deixar a minha tinta marrom aqui, vou fechar o amarelo pele, que eu vou utilizar a minha tinta marrom, tá? Vou dar mais uma chacoalhada aqui na tinta. Agora, eu vou utilizar um pincel, que é o pincel pelo de Marta número 00, tá? É número 00. Esse meu já está bem velhinho, mas é um pincel que vocês compram na loja da papelaria ou nas casas de artesanato, vocês vão encontrar com esse nome, pelo de Marta, tá? Então, a gente deixa a pontinha dele bem fininha. E vamos, tá? Vamos pintar agora. Eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou molhar ali a pontinha, olha, desse pincel e vou passar aqui embaixo, olha, do olhinho dele. Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer. E agora, vou pegar a tinta preta, vou limpar o meu pincelzinho, e com a tinta preta, pessoal, eu vou só contornar esta partezinha aqui de cima do olhinho dele. Mais aqui, olha, na direção de onde fica a bolinha do olho dele, tá? Mais aqui, olha, na direção de onde fica a bolinha do olho dele, tá? E agora, pessoal, eu vou fazer os cílios dele, que é um cílios bem fininho, tá? Com este pincelzinho mesmo, e serão só uns risquinhos, tá? Porque tem que ser bem fininho mesmo, tá? Desta maneira. E do outro lado, a gente procura, né, fazer de uma forma que fique parecido, tá? E aí Assim, então, já está bom, né? Com o marrom, pessoal, nós vamos retornar com o marrom. Então, nós vamos fazer a sobrancelha dele, tá? Que é só um risquinho bem delicado mesmo. Tá vendo aqui onde nós passamos com o pincel? Então, os cílios dele, olha, é um risquinho bem fininho, que vai acompanhar um pouquinho acima dessa partezinha que nós... Faço assim, né? Então, com o marrom. Eu vou guardar aqui o meu marrom aqui do lado, mas eu vou utilizá-lo novamente, tá? Bom, vou mostrar pra vocês este pincel aqui, que é um pincel que eu cortei, tá? Este pincel é um 462, tá? Condor. Era um pincel, gente, com a ponta também... É um pincel redondo, né? Com a ponta comprida, como este daqui, né? Eu cortei ele também pra fazer bochecha, fazer bochechinhas de bonecas, tá? Então, eu faço o seguinte, olha, eu vou pegar aqui o meu pano de limpar pincéis... E eu vou reservar uma partezinha nele, olha, que esteja mais limpinha, tá? E vou utilizar o rosa chá, que eu vou utilizar pra fazer a bochechinha dele, tá? E eu vou abrir a minha tinta, tá? Dessa maneira. Vou molhar a ponta do meu pincel, olha, dessa forma. E vou vir aqui no meu paninho, na parte que eu reservei mais limpinha, olha. Vou passar assim, olha, o meu pincel, como se eu estivesse limpando, mas não limpo totalmente, tá? Eu deixo ele úmido da tinta. E vou, então, agora fazer a minha bochechinha, né? Começando aqui, olha, logo abaixo dos olhos, tá? E vou, então, passando aqui por toda a extensão, até subindo aqui um pouquinho. Vou deixando o rosa aqui, a bochechinha do bebezinho. E agora, do outro lado, a mesma coisa. Molho, vou lá limpar. Olha, pessoal. Então, vai ficar dessa forma a bochechinha dele. Ok? Eu também vou passar um pouquinho do rosa, vou aproveitar ali onde eu limpei. Aqui, olha. E também um pouco no narizinho. Também gosto de passar um pouco aqui no narizinho dele, tá? Bem pouquinho, tá, gente? Vamos ficar com aquele narizão vermelho, né? E agora, eu vou pegar o marrom. Foi aí que eu ia explicar pra vocês, tá? Vou pegar o meu pincelzinho de pontinha bem fininha. É o pelo de Marta, 00. E vou passar, olha, vou entrar com o pincel, olha, pegando bem pouquinho de tinta e vou fazer umas pintinhas aqui no rostinho dele, olha. Acho que dá um charme, né? Pronto. Sem exageros, né? Bom, e agora, bonequeira, só falta a gente fazer a boquinha, né? Então, com o rosa chá, eu vou utilizar o rosa chá. Eu vou fazer a boquinha dele com o pincelzinho pelo de Marta. Né? Só um risquinho mesmo. Aqui, olha, o queixinho, nós fizemos, né? Então, a boquinha, ela tem que ficar aqui, olha. Um risquinho, assim, bem delicado. Ok? Eu vou levar aí mais pertinho, olha só, pessoal. Então, é isso. Essa é a pintura do olho. A cor ali no meio pode ser castanho, pode ser verde, o preto. O processo, pessoal, é o mesmo, tá? Olá, bonequeiras! Então, chegamos ao final do nosso teste, do nosso desafio. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham acompanhado a aula, né? Tenham conseguido fazer comigo. Eu queria pedir pra vocês aí, deixar o joinha, né? No vídeo. Se inscrever no meu canal, tá? Pra ajudar a gente crescer, levar mais vídeos pra vocês. E também, gente, entra na minha página do Facebook, bonecas da Estela, pra vocês também estarem participando lá, junto com todas as artesãs, que já são bastante pessoas lá, interagindo. Eu também posto moldes de outras artesãs, disponibilizo por lá também. E curte a minha página, tá? Entram lá, pessoal. Conhece um pouquinho da página bonecas da Estela no Facebook. Muito obrigada por vocês terem participado da aula, né? Do bonequinho, do desafio do bonequinho com forro, que deu certo. Vocês já viram o bonequinho antes, né? Já mostrei pra vocês. Ele tá sentadinho aqui, olha só. O meu Edinho, nós demos esse nome pra ele. Foi minha filha que deu o nome pra ele, o Ed. Ed Sheeran, que é um cantor que ela gosta, que a gente foi no show. Eu também gostei muito das músicas dele. E como eu fiz ele assim, com o cabelinho enroladinho e ruivinho, então é o Ed, tá bom? O Edinho, a gente chama ele de Edinho, tá bom? Então é isso, pessoal. Até a próxima aula. Já tô preparando outras aulas bem legais, viu? Pra vocês. Aguardem, se inscreve, joinha embaixo. Beijo, obrigada! Tchau, tchau.